Olá pessoal aqui é Neil Armstrong vamos para mais uma videoaula falando a terceira parte das nossas videoaulas sobre partículas no Blender 2.8 e a ideia é vamos supor que isso seja um cubo borg vamos criar um plano rotacionar em x 90 graus ok quero que a partícula seja emitida na direção do eixo y na profundidade g y e o que eu quero fazer qual é o meu objetivo é fazer com que esse cubo borg seja percebido por um monte de naves seja de que universo for para isso eu vou fazer o seguinte vou aproveitar o meu cubo shift d duplicar e vou criar rapidamente 3 ou 2 tipos de nave para só colocar o screencast aqui para que a gente possa ver melhor ali opa vou dar uma ajustada zinha aqui fica melhor muito bem eu matei a metade dele vamos criar um modificador colocar na verdade do tipo mirror clipping para que eu só precise manipular um lado dessa história então a ideia é trabalhar como se eu tivesse uma opa uma nave uma nave qualquer Y done coisas bem aleatórias também mas para gente saber que qual é a qual o direcionamento a gente tem a noção do que está acontecendo claro que a gente pode fazer uma coisa mais incrementada em casa Primeira nave Vamos fazer uma segunda nave aqui Barra de espaço Para isolar esse elemento GX ES SY Scale Pronto Dois tipos de nave Para a gente começar E vou colocar essas duas Naves espaciais Tecla M New Collection Ou Partículas A ideia é a gente ver também outros Formatos E tipos de possibilidades de partículas Vou criar uma terceira partícula aqui Tipo de partícula Como uma equa esfera Nesse caso Eu vou colocar Um Uma nova Novo material Do tipo emissor Basicamente Uma Força 7 Mais ou menos Ok Aqui Aqui Eu vou colocar O nome Stars Aqui Eu vou deixar como está Ah não Eu vou fazer o seguinte Ali são partículas Aqui Vou chamar De naves Aqui Ok Eu vou levar Para uma Basis Ok Só para eu não ver o tempo todo Esses elementos aqui Para que eu possa me concentrar As minhas partículas As minhas partículas efetivamente Então Se eu criar agora Um sistema de partículas Eles vão só cair É claro Eu posso O Peso dos campos Tirar a gravidade E aí O que que vai acontecer Ah que legal Elas vão estar morrendo ali Então Então Vamos supor que eu queira Vou deixar 250 Eu quero que elas sejam criadas Em apenas 50 frames E eu quero apenas 50 naves espaciais Lifetime 300 ou 250 mesmo E lá vão As bichinhas Ah que legal Elas estão vindo Atrás do cubo Borg Obviamente isso não está muito interessante Então o que que a gente vai fazer Existe um tipo De física Que a gente pode programar Que não é newtoniana Mas ela é Do tipo Boyds Nós já havíamos falado Sobre newtoniana Aqui hoje ainda não Mas Boyds E fluid Quando eu crio uma partícula do tipo Boyd Quando eu crio uma partícula do tipo Boyd Ela meio que ganha vida E se comporta de acordo com alguma programação Preexistente Nesse caso aqui Pra gente ver isso O que que a gente faz A gente vai Boyds BoydBrain Vamos ver O Cerebro Como é que está programado Então Existe um esquema de separação E de Foques Ou seja, eles vão se enhar de alguma forma Tá Se eu tiro isso Eles vão apenas Aqui se colocar aí Interagir de uma forma meio que Buscando a separação Um do outro Então É bem interessante Mas eu posso fazer o seguinte Eu posso dizer o seguinte Ó Vocês são novos Vocês tem um objetivo E o objetivo de vocês É O Cubo Que foi aquele primeiro cubo lá O que que eles vão fazer Eles vão tentar perseguir o cubo Quando chega lá Vou ficar Brincando ali ao redor dele Porque Já estão Atingindo os seus objetivos Então assim Eu posso também animar esse elemento aqui Mas antes disso Já que eu quero Estou brincando dentro de um universo espacial O que que eu vou fazer Eu vou pegar Essas partículas E dessa vez eu vou dizer o seguinte Na parte No caso De render Não é um tipo Album Não aparece nada Não quero mais um objeto Eu quero do tipo Collection E a coleção que eu quero São exatamente as naves Então Ele vai pegar Aquelas naves Que eu criei Olha só Que bonitinho E vai lá Atacar o cubo Borg Perseguir Perseguir Atacar Etc Ok Lembrando que eu posso mudar o tamanho da escala Para isso talvez seja interessante Tentar também Aqui Enfim Ele vai chegar perto rápido Então assim Uma coisa que eu posso fazer É Animar O velho cubo Para que as partículas não cheguem perto Vamos ver Vamos ver Vamos ver do começo Para ele Ha O finalzinho eu posso mover um pouco mais também O finalzinho eu posso mover um pouco mais também Então É O finalzinho ficou meio esquisito Então o que que a gente vai fazer O interessante Às vezes Porque ele faz um monte de cálculo e recálculo Eu posso reiniciar o Blender Ou eu posso Onde eu tenho aqui o emissor De partículas Física Boids Body Brain Objetivo Tiro Coloca novamente o cubo E ele vai Recalcular já com O determinado movimento Olha as naves aqui saindo E vai lá atrás E vai lá atrás Do nosso cubo Ah É interessante Vou pegar um ângulo Ctrl Alt 0 N N N Viu A câmera ativeu vou selecionar a câmera e vejo que ele vai criando keyframes na medida que eu vou movimentando a câmera mesmo sendo pela viewport vou pegar logo o último aqui e aí eu tenho um movimento de câmera acompanhando as minhas naves perseguindo o cubo borg talvez seja só interessante esse iniciozinho tem um pouco mais de ver as naves um pouco mais de perto ok então se eu vim aqui eu vou ver tudo pretinho bonitinho meu espaço mas tem uma coisa que não está interessante nessa visualização que é o seguinte vou aqui para o layout e fica difícil de entender esse movimento de câmera quando eu estou vendo tipo o modo de visualização o que acontece fica difícil de saber se eu tenho por exemplo movimento de câmera ou só dos objetos etc e tal por isso que é interessante muitas vezes você colocar um plano um bg, um background qualquer vou colocar ele bem afastado aqui ah muito cuidado deixei aqui o rack ligado então vou desligar vou aqui em animation tiro logo esses keyframes tá aqui talvez seja até interessante fazer isso porque eu quero ver esse plano tomando sendo meio que o bg tomando toda a tela do começo ao fim o fim ele escapa um pouquinho lá mas a gente pode até fazer o seguinte ah vou afastar um pouco mais ele se você pode afastar um pouquinho mais aciona essa aresta CTRL, CLIKE uma outra coisa interessante também é que a câmera Vamos aqui nas propriedades de câmera, ela só vai até 100 metros, vamos botar 800 metros, para garantir que eu vou ter uma visualização total de tudo E lá vão eles Bom, esse background está meio confuso, mas a ideia é o que? A ideia desse plano, na verdade, é ter um sistema de partículas, que é uma outra forma de se utilizar Vou deixar 1000 mesmo, que o frame start começa a girar no 1 e termina no 1, ou seja, todas as partículas vão estar já no primeiro frame O tipo de física é nenhum, então ele não vai fazer nada, elas vão ficar paradas lá Ok O tipo de render vai ser Object Vou colocar aquela Stars Que aí eu posso verificar aqui Tiro o Show Emitter E vou tirar também Show Emitter do Viewport Display Uma outra coisa interessante no Extra é Dead Assim eu não preciso dizer que elas vão durar só 50 frames, eles vão estar lá o tempo todo Tá? Posso até colocar Unborn também, aquelas que não nasceram, mas não vai ser, não é tão necessário nesse caso Então quando eu toco aqui a minha animação Eu tenho as minhas estrelinhas E as naves perseguindo o meu Cubo Borg Adicionalmente você pode colocar aquele Bloom que a gente tinha comentado Um pouco mais leve aqui E temos a nossa animação de perseguição ao Cubo Borg Ah, uma outra coisa também interessante nesse caso aqui é o seguinte Isso é muito importante também As partículas para finalizar elas estão muito iguais Então quando eu coloco aqui Vamos lá onde tem Viewport Display Render A escala pode ser maior Também ficou mais esquisito, mas você coloca Scale Random A aleatoriedade dessa escala pode ser bem grande Então pronto, agora eu tenho uma coisa bem mais natural E pronto, temos a nossa semi-espacial inteligente com Pode ser mais naves, podem ser menos Tá? Em perseguição espacial Muito bem, é isso gente, muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau